Olá, amigos e amigas do canal da Classe de Carros, sejam muito bem-vindos. Hoje vou apresentar para vocês esse lindo Citroën C3, veículo com motorização 1.2, ano 2017 na versão tendance, e está disponível aqui no nosso showroom. Você que está buscando um hatch completo de série, um excelente custo-benefício, o Citroën C3 é uma ótima opção, e hoje vamos conhecer alguns detalhes específicos sobre esse lindo veículo. Ele traz de série faróis com lâmpadas halógenas, LEDs para luzes diurnas, faróis de neblina, rodas de liga leve Aro 15 com perfil do pneu 195-60, um veículo extremamente novo, vocês acompanham comigo todos os detalhes. O seu revestimento interno é feito em tecido, conta com vidros elétricos nas quatro portas, ajuste elétrico dos retrovisores, banco do motorista com regulagem de altura, bloqueadores de vidro, coluna de direção também com regulagem, veículo com um pouco mais de 80 mil quilômetros rodados, um veículo extremamente novo, traz uma central multimídia com som MP3 e um áudio de ótima qualidade, ar-condicionado digital, travas elétricas, um câmbio manual de cinco velocidades, o C3 entrega um pouco mais de 90 cavalos de potência, airbags frontais, e a versão tendance, conta com o para-brisa Zenit, vocês acompanham comigo, dá um detalhe exclusivo para o veículo, você que está buscando um veículo para o dia a dia, um veículo econômico, um excelente custo-benefício para um veículo completo de série, o C3 é uma ótima opção, e está disponível aqui no nosso showroom. Ele ainda vem acompanhado de uma assistência de direção elétrica, um veículo muito leve, macio, fácil, que vale a pena conferir de perto. Na parte traseira temos o encosto de cabeça para dois ocupantes, o banco traseiro é um banco bipartido e rebatível, e lembrando a vocês que para mais detalhes técnicos do veículo, especificações, fotos e o preço, vocês encontram no nosso site, o classificarros.com, o C3 ainda traz sensores de estacionamento, um bom espaço de porta-malas com iluminação, se tratando de um veículo hatch compacto, gostou do veículo, quer conhecer um pouco mais de perto, fazer um test drive, venha nos fazer uma visita, nós estamos localizados em Campinas, na rua Carolina Florença, número 410, no Jardim Guanabara, o nosso telefone de contato é o 19-3243-6665, e esse é mais um lindo veículo da classificarros, negociando veículos e fazendo amigos. E aí